Olá, meus irmãos. Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta fé preciosa. Estamos trabalhando por aquela promessa bendita que Deus disse através do profeta que a fé para o rapto está nas mensagens. Ou seja, o poder transformador vem dessa mensagem revelada, essa mensagem interpretada e essa mensagem manifestada. Lá no passado, todo crente ou todas as pessoas que tentassem entrar além do véu, sem serem chamadas e predestinadas, aquilo era morte. Hoje, de acordo com a mensagem do profeta, não ir além do véu é que é morte. Então todos nós estamos supostos a viver de cada palavra que sai da boca de Deus. E nós não estamos mais vivendo da luz dos castiçais, ou seja, da luz das sete eras da igreja. Nós estamos além do véu, debaixo da glória de Shekinah, onde o verdadeiro eleito é chamado por Deus para se alimentar da verdade e da palavra manifestada. E o pilar de fogo, o Espírito Santo, vem sobre a promessa para esse dia, sobre a palavra prometida para esse dia. E ele faz essa palavra viver no crente, no eleito, no predestinado, naquele que é chamado por Deus para esta hora, a verdadeira igreja, essa que está em Cristo, essa que é as primícias. Por quanto Cristo é as primícias e se estamos em Cristo, nós somos então as primícias. E o corpo de Cristo é o corpo da verdadeira igreja. Esse corpo já foi julgado no Calvário. Esse corpo de Cristo não será julgado. Ele não passará pela grande tribulação. Não há necessidade, porque o sangue de Jesus Cristo nos tem aperfeiçoado de acordo com a profecia. Então todos nós temos visto que quando Moisés colocou as tábuas da lei dentro da arca, veja, aquela arca estava guardando a palavra. A palavra é Deus. Vamos repetir. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Moisés toma aquela palavra que estava agora em suas mãos, aquela palavra ainda não interpretada, e ele a colocou atrás de um véu. O véu de péres de animais estava guardando a palavra. E sob aquela arca, onde estava a palavra, onde estava o maná que não desvanecia, e onde estava a vara de arão que havia reverdecido, sob aquela arca vinha então a glória da Shekinah para guardar aquele lugar, para mantê-lo vivo debaixo da unção, aguardando o tempo em que aquilo seria manifestado, aqui no tempo do fim, na verdadeira igreja. Porque aquele tabernáculo que os judeus carregaram peregrinando pelo deserto, depois Salomão fez ele de pedras, de acordo com a planta que Davi recebeu, aquilo tudo era uma figura, uma pré-figura da verdadeira igreja durante as sete eras, que é então o chamado da noiva da igreja verdadeira. E nós sabemos que cada parte daquele átrio representou uma parte da jornada do Evangelho, desde o tempo da morte de Jesus até esse tempo do fim. Tivemos então o altar de bronze, onde o sacrifício era emolado, depois tivemos a pia de lavar, que representou o batismo em nome de Jesus Cristo, depois tivemos o segundo átrio, onde estavam os sete cassissais, representando as sete eras da igreja, mas agora havia um lugar onde a igreja seria chamada, que era além do véu. Veja, e aí é onde nós estamos hoje, para que aquele pilar de fogo que esteve sobre William Brana, que era o mesmo pilar de fogo que estava atrás do véu, que era o mesmo pilar de fogo que estava no Monte Sinai, que estava em Moisés, foi o mesmo pilar de fogo que trabalhou com Saulo, e esse mesmo pilar de fogo estava sobre William Brana, para cumprir a promessa para esse dia. Aquele pilar de fogo sobre a cabeça do profeta não era apenas uma fotografia, era Deus cumprindo a sua promessa predestinada no vaso que ele escolheu, para mostrar para nós que assim como Deus cumpriu em seu profeta cada promessa, ele também cumprirá na verdadeira igreja cada promessa para esse dia. Então somos chamados a viver debaixo dessa luz. Essa luz se transformou na mensagem, se transformou na palavra. Essa luz é a mensagem revelada, essa luz é a mensagem interpretada. Um pedaço está no papel, na literatura, o outro na vida do profeta. Então a verdadeira igreja é chamada para ir além do véu, veja, esse véu de peles humanas, e alimentar-se da palavra manifestada. E debaixo dessa glória, debaixo desse poder, debaixo dessa influência, nós estamos sendo transformados de acordo com a promessa para este dia. Então, no livro de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14 está a profecia de que a igreja seria aperfeiçoada pelo sangue, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O sangue derramado do Calvário, uma única vez, foi o suficiente para santificar e aperfeiçoar a igreja para sempre. Porque através de fé no sangue, nossos pecados são perdoados. Através de fé no sangue, nós somos aperfeiçoados. Aí vem agora a parte importante, o meu ponto nesta hora, que a verdadeira igreja é chamada para ir além do véu. Veja, nesse tempo em que nós temos a abertura da palavra, que a gente chama a abertura da palavra, quando todos os mistérios foram revelados, todos os mistérios, quem é Deus, qual o seu nome, qual o seu caráter, como ele vive, como ele se manifesta, qual a verdadeira evidência do Espírito Santo, qual é o alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, e tudo isso está agora revelado diante da igreja, para que ela possa se alimentar desta palavra, alimentar desses alimentos, espiritual num lugar secreto. Esse é o lugar secreto. Veja, está além dos olhos humanos. Há um véu espiritual que tem que ser tirado, para que a verdadeira igreja possa colocar a mão naquele maná que não desvanece, possa viver debaixo do poder vivificador que reverdeceu a vara de Arão. Mas agora, algo mais importante, lá dentro da arca estavam duas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas agora, aquela palavra, a palavra está sendo escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Ou seja, a igreja está se tornando a palavra de acordo com a profecia. Veja, a verdadeira igreja, debaixo do pilar de fogo, debaixo da influência dessa mensagem, essa mensagem ungida, essa mensagem revelada, essa mensagem que é o nosso pão, ela está nos transformando de fé em fé, e de glória em glória, na imagem perfeita da palavra, de acordo com a promessa, o pacto que Deus tem com a semente eleita. Veja, Deus escreveu na vida de Davi a sua palavra, escreveu na vida de José a sua palavra, escreveu na vida de Noé a sua palavra, na vida de Abraão, ele escreveu a sua palavra, na vida do sétimo anjo de Apocalipse, 10, verso 7, ele escreveu a sua palavra. E também em cada um de nós agora, debaixo do pilar de fogo, ele está escrevendo a sua palavra. Isso é algo muito importante, por isso que a fé, a nossa fé, está baseada em descanso, naquilo que Deus prometeu, naquilo que sua palavra prometeu. Veja, é uma palavra de promessa, para cumprir-se na Virgem, de acordo com o que aconteceu em Maria. Então está escrito, e também o Espírito Santo não o testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações. Veja, não mais nas tábuas de pedra. Veja, eles não podiam entender a palavra, não podiam viver a palavra, eles olhavam para ela, aprendiam, isso era uma fé religiosa, mas agora é diferente, agora o Espírito Santo vem sobre nós, o pilar de fogo, como ele estava sobre o profeta, e assim como ele viveu, sobre o profeta, para manifestar as promessas para aquele dia, ele também está sobre nós, para manifestar as promessas para esse dia. E a promessa é, e este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações, veja, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados, e de suas iniquidades. Ora, onde é a remissão desses, não há mais oblações pelo pecado. Então, o Mambanga escreveu, ou pregou uma importante mensagem, titulada, O Desvelar de Deus, sobre esse poder do pilar de fogo, sobre a igreja verdadeira, sobre os crentes eleitos, chamados, predestinados, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, como tinha William Branagh o seu nome, no livro da vida do Cordeiro. Veja, ele preencheu os requisitos, ele era o profeta de Maraquias 4, ele era o anjo de Apocalipse 10-7, ele era o Eliezer, ele era o chefe dos chegadores, sobre ele estava a promessa para este dia. Então, o pilar de fogo, tomou as escrituras, que estavam prometidas, elas tinham um endereço, e ele vivificou sobre aquele homem, chamado, eleito, predestinado, cada promessa para este dia. E isso é o mesmo com a igreja eleita, é o mesmo com a igreja do Novo Testamento. Então, o parágrafo 134, ele diz assim, agora, Paulo falando aqui agora, nesse sentido, veja, a palavra e espírito, nós somos ministros, não da letra, veja, da lei, nós não estamos numa escola bíblica, numa escola de profetas, ensinando as pessoas através do estudo da Bíblia, essa não é a profecia, isso é algo religioso, veja, por isso que os fariseus, nos dias de Jesus, aprendiam sobre a verdade de que havia um Deus, sabiam sobre ordem e conduta, daquilo que eles liam no livro, e aprendiam, veja, eles eram treinados, mas agora a verdadeira igreja, a exemplo de Ruth, tomada lá, do meio dos Moabitas, veja, sem Deus no mundo, sem promessas, afastada da comunidade de Deus, veja, era trazida para dentro, por predestinação, porque seu nome estava na genealogia de Jesus, desde antes da fundação do mundo, então era trazida para dentro, capítulo 1, Ruth decidindo, capítulo 2, Ruth servindo, capítulo 3, Ruth descansando, capítulo 4, Ruth recompensada, veja, sendo trazida, do átrio exterior, ao átrio interior, até ser trazida, além do véu, veja, quando, quando Boaz, veja, levanta o véu de sobre ela, e ela então agora recebe a palavra, a sua própria vida, essa é a profecia para esta hora, a igreja gentílica sendo chamada, de fé em fé, e de glória em glória, para debaixo da promessa, como Ruth foi chamada para debaixo da promessa, nós estamos sendo chamados, para debaixo da promessa, então veja, nós somos ministros não da letra, mas ministros capacitados do Espírito, e o Espírito toma a letra e a manifesta, não se trata de um esforço humano, de alguém que se dedicou, que se esmerou, que estudou, para chegar a ser tal pessoa, não, aquilo foi simplesmente lei, você tinha que ir e olhar e dizer, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não farás isso, aquilo, aquilo outro, você tinha de olhar naquilo, mas esse é o Espírito que vem sobre a palavra prometida, para esta era, e traz e a manifesta, veja, não duas tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo, a glória da Shekinah, não algum pensamento místico, que alguém inventou, ou algum truque, veja, mas a própria promessa de Deus, revelada e manifestada diante de nós, nos dias da vinda do Filho do Homem, inúmeras vezes, o profeta se pôs de costas para a audiência, para manifestar a promessa, de acordo com a Bíblia, veja, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, agora não é apenas um dom de discernimento, não é apenas um dom de interpretar a palavra, mas era o próprio Deus, porque aquele que foi Abraão, Abraão o chamou de Deus, o grande Elohim, aquele que existe por si mesmo, veja, Abraão o adorou, aquele mesmo Deus, veio aqui no tempo do fim, de acordo com a promessa para este dia, para manifestar a palavra, veja, não algum pensamento místico, que alguém inventou, ou algum truque, mas a própria promessa de Deus, revelada e manifestada, bem diante de nós, que espécie de véu estará atrás daquilo, veja, vem, aquilo era tão grande, que até mesmo as pessoas disseram, eles disseram, quando viram Jeová descendo nessa coluna de fogo, e começou a estremecer a terra, e as coisas que ele fez, e a montanha de fogo, citando Moisés, e mesmo se alguém tentasse ir àquele monte, pereceria, e será tão grande, que até mesmo Moisés tremeu e estremeceu, então se naquele tempo, ele sacudiu somente a montanha, desta vez, ele sacudirá os céus e a terra, veja, e sobre esta glória, se aquilo foi velado por um véu natural, isto é velado por um véu espiritual, hoje o véu não é mais um véu natural, hoje é um véu espiritual, que tem que ser tirado da frente dos nossos olhos, veja, então não tente olhar para o natural, rompa no espírito, e veja onde você está, veja em que hora nós estamos vivendo, irmão, Deus tem se revelado perante nós, o desvelar de Deus, o poderoso Deus desvelado diante de nós, veja, ele está chamando você agora, para ir além do véu, naquele tempo, o tempo de Moisés, ir além do véu era a morte, agora, não entrar além do véu, é morte, as eras já se passaram, o fogo de Laodiceia já se apagou, antes que o fogo se apagasse, veio o profeta de Maraquias 4, veja, seu ministério já foi encerrado, veja, enquanto ele estava sobre a terra, a palavra estava velada nele, mas depois que a palavra foi pregada, a mensagem foi manifestada, revelada, Deus o tirou de cena, veja, e agora a palavra está diante de nós, é para somente crer, tudo é possível somente crer, irmão, Deus te abençoe, Deus te recompense, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.